O mês de setembro foi violento em Ariquemes. Cinco homicídios foram registrados na Delegacia de Polícia Civil, mas nenhum deles foi desvendado ainda. O primeiro caso ocorreu no dia 13, por volta das 8h30 da noite. Dois homens invadiram esta residência no Setor 9 e fizeram vários disparos de arma de fogo contra dois homens e um adolescente de 15 anos. O crime chocou a população de Ariquemes. Apesar das vítimas serem velhos conhecidos da polícia, os três jovens eram muito queridos na vizinhança. Ainda não se sabe o que motivou o crime. O pai de Tiago Henrique, uma das vítimas que foi morta no triplo homicídio, também foi assassinado no aeroporto de Porto Velho. O segundo caso aconteceu em uma área de invasão de sem terras, na RO 257. Um corpo foi encontrado já em estado de decomposição. O homem teria desaparecido após uma briga com o desafeto. O terceiro caso aconteceu próximo a uma casa de shows da BR-364, em Ariquemes. Um homem de 24 anos teria saído da boate quando dois homens em uma moto dispararam contra ele. Eder Souza foi morto com sete tiros. Em todos os casos, as vítimas já tinham passagens pela polícia. O mês de setembro também foi marcado pela violência por causa das diversas ocorrências por desafeto. Só este período foram registrados sete tentativas de homicídio em diversos bairros da cidade. Um homem foi baleado no bairro Europa após uma tentativa de roubo. Outras três pessoas foram baleadas em frente a uma residência, na rua Buritis, do bairro Apoio Social. Dois homens em uma moto preta fizeram diversos disparos com arma de fogo contra os jovens. Ainda não se sabe o motivo do crime. No outro caso, dois homens se esfaquearam no bairro colonial após uma briga por causa de uma mulher. Os dois foram encaminhados ao hospital regional, mas ninguém morreu. E para fechar o mês, um padrasto esfaqueou o próprio enteado durante a madrugada após uma briga no Setor 2, em Ariquemes. O homem foi levado para a delegacia de polícia e o rapaz até o hospital regional. Legenda Adriana Zanotto